O Cabuloso deve anunciar hoje mais duas contratações para a temporada, o goleiro Anderson, que vem do Atlético Paranaense, e o volante Fernando Henrique, que vem do Grêmio. Os dois já estão em Belo Horizonte e estão terminando aí os exames médicos. Oi, Madri, o Fernando Henrique é um jogador jovem, né? Ao que parece, lá no Grêmio não seria muito utilizado pelo Renato Gaúcho e vem para o Cruzeiro aí sem custos, aparentemente, podendo gerar ganho financeiro para o Cruzeiro lá no futuro, né? É, sem dúvida. É uma aposta de baixo risco, né? Porque, como você disse, ele vem sem custos. É um jogador que o Cruzeiro prospectou e viu um potencial e, se realmente ele concretizar esse potencial, é um jogador que pode realmente ser revendido no futuro e o Cruzeiro ter um bom lucro aí. Salientando que o Cruzeiro tem usado essa estratégia, né? O Ollison, que veio da Ponte Preta, é mais ou menos o mesmo caso. É um jogador que vem com o potencial de revenda, vem com uma aposta, vem com um nome em ascensão e com o potencial de revenda, se for bem, e a mesma estratégia agora, né? Então, o Cruzeiro mostrando aí uma consistência no mercado sobre a preocupação pela falta de atacantes. Eu acho que vai vir. Eu acho que vai vir em tempo, o Cruzeiro vai sanar isso. Não vejo motivos para duvidar da competência, da capacidade da gestão do Ronaldo.